Nossa, fica a dica de hoje, tá muito especial. E essa animação que envolveram mais de 12 animadores, você vai curtir demais, porque a ideia é sensacional. Se liga, fica a dica. Eu sou o poder que há na espada. A vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos. O rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio. Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslo e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo couro dos vibrantes albatroses do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos aztecas e incas que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu imerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou o iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu eixo os poços. Em abundância, alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu. Sou eu esse. Eu sou esse. No me ouça, me ouça. Diga meu nome. No me toque. Me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente. No amor. Na música. Na batida. No gosto. No calor e no ardor. Na carência de um abraço. Na cor. No olhar. Na intenção. O desejo. Na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte. Eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitadas. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.